Maioria, minoria. Presidente, eu acho que nós precisamos usar do bom senso quando analisamos emendas como essa. Obviamente que se todas as vacinas chegarem a contento e corretamente nos estados e nos municípios, os estados e municípios não gastarão dinheiro com vacina. Mas não é só de vacina que nós estamos tratando, nós estamos tratando de insumos, estamos tratando de logística, estamos tratando da necessidade que estados e municípios têm de construir a sua logística de vacinação. Portanto, o parlamento não é do governo federal, o parlamento tem que cuidar do país. Então, quando a emenda propõe recursos no valor de 2,6 bi para distribuição estados e municípios, nós temos que olhar para o Brasil. Nós aqui representamos a população do país inteiro. Então, a gente não vota olhando para o governo federal, a gente olha olhando para o país. Portanto, eu acho que é corretíssima a emenda, a minoria encaminha sim, porque nós precisamos escolher para garantir que a vacina chegue a toda a população brasileira. A minoria encaminha sim. Deputada Érica Cocay, pela oposição. Presidente, nós temos um país de dimensões continentais, com realidades diversas. Nós temos os povos da floresta, os povos dos mares, os povos dos rios. Nós temos os povos da floresta, os povos dos mares, Então,